Gente, como é bom ter amigo, né? Como é bom ter amigo. Ter amigo é bom, né? Eu gosto muito de ter amigo. Acho que, sei lá, né? Amigo é aquela história que o pessoal fala que é irmão que a gente escolhe. Uma delícia, né? Saber que tem pessoas que não importa a hora, não importa o dia, tá ali junto com você, tá até acudindo, tá te socorrendo, tá... Como diz minha mãe, hoje minha mãe disse pra mim assim, Daniel, eu gosto de ser acarinhada, minha mãe falou, usou esse termo pra mim, né? E como é gostoso, né? Você ter pessoas assim que às vezes até de longe estão ali te abraçando, te acolhendo, te acarinhando. E assim são algumas pessoas na minha vida. Bom, deixa eu só falar um pouquinho. Primeiro quero dizer que a minha amiga Marlúcia Quinusti, tá mega bem, tá top bem, tá cuidando da vida, né? Cuidando da sua história, do seu patrimônio, da sua casa, tá... Sabe, tá dedicando um momento praquilo que é dela, pra vida dela, tal e coisa, né? Conversei com ela, conversei com a minha amiga Márcia Castro, que também tava em contato com ela, sabe? Tá tudo em ordem, tá tudo bem, tá tudo bonito, tá tudo absolutamente certinho com a amiga Marlúcia Quinusti, né? Apareceu na minha live agora há pouco um cara chamado Berilo Covis, que eu não sei o nome do cara lá, né? Um fake mal intencionado, né? Um fake complicadão, falando que a amiga Marlúcia Quinusti não estaria bem, teria falecido, tal e coisa. Não, ela tá super bem, né? Ela tá começando vida nova, graças a Deus, super bem, super legal. Também quero mandar um abraço, pessoal, pra mais uma amiga que é muito especial pra mim, que é a Jaque, né? A Jaque na cozinha. Uma pessoa extremamente delicada, refinada, sofisticada. Uma pessoa que do alto dos seus 71 mil inscritos, tá? Um canal que rapidinho chegou, né? Nos seus 71 mil inscritos. Continua frequentando as minhas lives, assim como a Kel, né? Dicas da Kel. Assim como tantos outros, né? Elisabete dos Reis. E tantas outras pessoas refinadíssimas, educadíssimas, gente de bem dessa plataforma, né? E a Jaque é amiga, a Jaque é parça, a Jaque recebe bem o som moderador da Jaque na cozinha. E eu acho que a gente, os moderadores precisam ter um, como é que a gente chama? Um relacionamento de confiança, né? Com os donos de canal, tal e coisa. Quem dera todos os youtubers tivessem o mesmo refinamento, tivessem o mesmo modo de tratar as pessoas que a Jaque na cozinha tem. Jaque, quero dizer pra você assim, minha amiga. Sei que a gente tá muito longe um do outro, né? Mas se de alguma maneira você puder receber minha força, minha amiga. Sabe? O meu pensamento positivo diante de todas essas coisas horríveis que você ouviu nos últimos dois dias. Receba, tá? Saiba que mesmo à distância tem aqui uma família que gosta de você, que ama o teu canal, ama o teu conteúdo, sabe? Prepara as coisas que você faz, sente o carinho que você põe nas suas receitas, sabe? É muito bom estar com você, brincar com você. É bom mesmo, sabe, Jaque? É gostoso mesmo compartilhar com você momentos de muita alegria, sabe? Mesmo naquelas lives em que a gente acaba nem digitando. Seja mais de manhã cedo, na madrugada. É muito bom ser teu amigo, é muito bom contar com o teu respeito e tal. E dizer o seguinte, Jaque, que eu desejo do fundo do meu coração que todas as questões que eventualmente tenham surgido em relação à tua família, todas as dificuldades, problemas... A gente que é pai e mãe, só a gente sabe, né? Ninguém sabe. O que é ser pai e mãe, né? Eu tô tentando ver ainda quanto eu tenho de bateria aqui pra não acabar. Então receba aí, Jaque, meu apoio, minha força. Se em algum momento você precisar falar a respeito disso, precisar de alguma orientação relacionada a isso, né? Quem sou eu pra dar orientação em relação a qualquer assunto? Não é isso, né? Mas às vezes a gente pode trocar ideias, né? A respeito das coisas que acontecem. Saiba que você vai ter um grande amigo aqui e dizer, né? Conta aí com os amigos, conta com Deus, conta com Jesus, né? Conta com a comunidade nessas horas. Nada melhor do que a gente estar de mãos dadas com pessoas parecidas com aquelas que nós gostaríamos de ser, com jovens com os quais nós gostaríamos de nos tornar, né? Que sejam pra gente motivação, que sejam pra nós modelo e exemplo. Nós como pais não estamos livres, infelizmente. Só a gente que é pai e mãe sabe que é muito difícil essa missão que a gente recebeu. É cheia de altos e baixos. E receba aí meu apoio, minha torcida e principalmente minha oração, tá? Saiba que isso não traz demérito absolutamente algum, qualquer coisa que aconteça na vida de um pai, de uma mãe, de um filho. Não traz demérito a esse pai, né? Ou a essa mãe. Tá bom? Gosto muito de você, minha amiga. Um abraço. Receba a minha força e meu apoio. Obrigado. Obrigado.